Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Cissa, que barulho é esse, Cissa? Começando mais um vídeo do canal, mais um vlog agora no mês de março, que a gente está tendo vídeo todos os dias do dia 15 ao dia 30. Começando o vídeo aqui do carro com o quê? Com um cachorro fazendo barulho. O que está acontecendo, Cissa? Meu Deus do céu, parece um porco. E o Thiago está ali abastecendo o carro. Nossa, está sumindo o vidro, né menina? Que loucura. Enfim, a gente está aqui abastecendo o carro porque estamos indo para Whistler, que é uma cidadezinha que fica aqui para o norte de Vancouver. E está nevando lá, então eu estou muito animada. Porque vai ser tipo a nossa despedida da estação, né? Porque a neve está indo embora agora que começou a primavera. Link está boladíssimo porque o papai saiu do carro e deixou ele. E aí, né meu amor? Os dois estão aqui sendo super curiosos. Vamos ver quanto vai dar a gasolina. 41 litros... não, espera. Ixi, não, espera. 43 dólares... não, 45 dólares 30 litros, é isso? Ele está colocando mais, ele não para de botar gasolina. Meu Deus, vai vazar. Foi. 65 dólares para 45 litros. E aí você já paga ali, está vendo? Tem a maquininha ali e aí já paga ali. Está 1,45 a gasolina regular. E aí Este é outro somão A gente passou aqui no Tim Horton Então quer ver, eu passei no Tim Hortons, o Thiago passou nem a W Tá comendo hambúrguer vegetariano? Eu tô, é mó bom, véi Que milagre, hein? Esse Bion Meat é muito bom, eu já falei, eu trocaria a carne por Bion Meat qualquer dia Então a gente pode comer mais Bion Meat em casa Ele é muito bom Eu peguei um bagel, o Tim Hortons Eu gosto do bagel deles porque já vem com o cream cheese O Thiago, ele não gosta, por exemplo, de comprar o do Starbucks Você tem que passar o cream cheese Ele vem muito pouco E aí ele não gosta, ele prefere assim, que já vem com o cream cheese dentro, entendeu? E o que é esse Danis que pegou aqui? Olha, é bonito ele Tá com uma cara boa Chegamos aqui em Whistler Fica mais ou menos duas horas pro norte de Vancouver E a gente já tá aqui no hotel Que na verdade é um apartamentinho Vou mostrar pra vocês que eu achei bem bonitinho Eu acho que eles deram um upgrade pra gente aqui no check-in Porque eu tinha reservado um que era menor Mas beleza, adorei Aqui tem uma varandinha E aí... Bom, é que tá fechado o tempo, né? Mas eu acho que pra cá tem a montanha E tá nevando um pouquinho Não sei se dá pra ver, mas tá nevando bem pouquinho Esse barulho é a sissa, né? Pra variar Pra variar esse barulho é a sissa Aí, ó, aqui tem uma sala Cozinha ali no cantinho E eles deixaram coisinhas pros cachorros Aqui é pet friendly, né? Eles colocaram uma capa, ó, no sofá Né, Link? Eles foram muito espertos de colocar uma capa no sofá Porque eles não sabem a quantidade pelo que você solta Né, meu filho? E, ó, eles deixaram Cobertorzinho pro cachorro Biscoitinhos Calma, eu vou dar pra vocês Saquinho pra recolher cocô E potinhos Eu tinha trazido os potinhos deles Mas nem precisava, ó Porque eles deixaram potinho E tem até uma toalhinha, ó Sai, ei, sai, seu safado Aqui, ó Dog Toalhinha pros cachorros É pra vocês É pra vocês dois E o legal é que aqui eles não cobram nada extra Normalmente, todo hotel aqui cobra 20 dólares por cachorro por noite E esse daqui não cobra nada extra Então foi por isso, na verdade, que eu reservei Porque eu achei isso legal Vocês querem um biscoitinho? Vocês querem? Opa Olha a curiosidade desses dois, cara Vocês querem biscoito? Vocês querem? Nossa, tem cheiro mó bom esse biscoito, velho Tá fora Senta Peraí Vou dar um por vez Dá a pata Não, Cissa! Senta Dá a pata Muito bem Tá o biscoitinho Senta Dá a pata Muito bem Não precisa ser violenta, Cissa Aí aqui é a entrada Tem um armáriozinho pra cá Aqui tem um espelhão No corredor Pra cá tem o banheiro Que também eu achei bem legal Porque tem uma banheira grandona, ó Perfeita Mas também tem chuveiro Que é legal Porque daí você não precisa tomar banho em cima da banheira E aqui é o quarto Já tem Já tem Já tem pessoas aí aproveitando a canta quente aqui, né? Menino, ligaram o negócio aqui pra ferver E eu não sei se deu pra ver o papel de parede Olha que bonito É muito Diferentinho Mas ele é discreto ao mesmo tempo Eu amei O potinho de ração deles que eu coloquei na mala Abriu, ó E aí caiu tudo aqui na mala O Link tá com tanta fome que ele tá comendo daqui mesmo Ai, Linkzinho, Linkzinho Ó, eu tinha trazido os potinhos deles Mas eles já tinham aqui A gente, quando viaja com eles Eu sempre levo mochilinha com várias coisinhas deles Biscoitinho E a gente também traz o cercadinho deles Que é pra caso a gente precisa sair sem eles, né? Deixa eles no cercadinho Que daí eles ficam seguros E também não estraga nada, né? Não faz xixi em nada Né, Cissa? Olha, o cercadinho coube aqui perfeitamente Só esqueci de trazer a caminha Tá no carro a caminha Daí eu jogo as caminhas aqui Coloco o caminha, cobertorzinho Deixo a água e comida aqui dentro E aí eles ficam aqui tranquilinhos E aí eles ficam aqui no tempo Olha só, tá nevando Que bonitinho Bom, eu queria muito fazer um café E ver uns negócios aqui Uns cafés Só que eu não sei fazer café nessas máquinas Eu só sei fazer café no Nespresso Ou na French Press Vou ter que pesquisar no Google Bom, se deu certo Parece que sim Ficou meio chafé Ficou Mas é bem o estilo mesmo Que eles tomam café aqui Inclusive aqui tem um negocinho Desses creams, ó Tipo um leitinho Que eles colocam no café, ó Vem só um pouquinho É um pouco diferente Do jeito que a gente toma café com leite no Brasil Olha quanta neve Caindo Belíssimos floquinhos Descobri hoje que o Thiago não gosta de neve Ah, eu não sou muito frio não Meio frio, né Nunca tá com a roupa certa? Nunca está vestido apropriadamente para o clima Zero vezes o Thiago se vestiu apropriadamente para o clima Eu tô até, na verdade, um pouco exagerada Porque esse meu casaco aqui Ele é pra até menos 30 Então, assim Sentindo zero frio Com absolutamente nenhum frio Inclusive, tô até dando uma suadinha aqui Ai, que bonitinho Tá ficando mais forte Olha, que lindo Perfeito, linda Nunca errou neve A neve tá ficando mais forte Foi exatamente isso que eu vim fazer aqui Eu vim passar frio O que você tá fazendo? Você tá destruindo os negocinhos Os pinheirinhos, amor? A neve viram Tem uma galera gritando aqui Porque enfim, né O jovem Olha o meu nariz Aí, ó O jovem, ele é jovem em qualquer lugar do mundo, entendeu? Falou que tem muito australiano aqui Ou o que quer que eu fale pra vocês Porque aqui tem muito australiano Explica, amor É, porque os australianos Normalmente eles gostam de vir pra Whistler Não sei porquê Mas aqui tem muito australiano Todo lugar que você vai Tem britânica australiana Eu acho que é porque o clima é bem parecido, né? É, é parecido com a Austrália Ele gosta de incite Lembra bastante, né? Não é a mesma coisa Eles ficam chocados Por exemplo, quando a gente fala que é do Brasil Muita gente fica chocada Tipo, nossa, por que você saiu do Brasil? O clima lá é tão bom Às vezes a pessoa só tá procurando Uma coisa diferente, entendeu? Pedimos polenta Cara, eu tô muito feliz que a gente achou polentas Não sei se é polenta ou polenta E isso daqui é um negócio de couve-flor É tipo uma chip de couve-flor O que rolou? Você gostou? É bom? Mas se queimar, mano Não é o que você tá esperando Mas é bom Mas é bom Ó, isso daqui é um beer flight São tipo... Cervejas voadoras As amostras Cervejas voadoras São cervejas voadoras Meninas Olha só que coisa linda Posso pimentar? Pode, né? Nossa, é bom? Menino Parabéns pelo seu drink de cereja, viu? É 10 e 10 É bem refrescante Nossa Boa pra caralho Tomando cerveja Como os jovens Como os jovens fazem O que que você tava falando Que as pessoas não te pedem mais o ID? Tava falando que não te pedem mais o ID Ninguém mais me pede o documento Significa o que? Que eu estou velha Verdade Uh, here's our food Uh, that looks nice Oh my god That looks better Thank you Thank you Caraca, e não tem nem o que demais? Nope Wow, that's it Yep, thank you Nossa, gente Que que é isso? Desculpa, eu vou parar de filmar aí Valeu, falou Eu vou comer Eu sou a pessoa que vai no bar e pede salada, né? Mas enfim Tá bonita a salada, olha Uma cara boa Bom, gente Aproveitando então essa luz ótima Aqui desse abajur Pra finalizar o vídeo de hoje A gente acabou de voltar do bar Inclusive era bem bom, assim As comidas a gente gostou bastante Era meio carinho Nossa conta pros dois Deu 120 dólares, assim Achei meio caro Bem caro Mas a gente comeu bem Bebemos várias cervejas Drinks, coisas diferentes Então acho que tudo bem Uma vez na vida Amanhã a gente vai tentar Aproveitar um pouquinho a neve Eu trouxe meu patins De patinar no gelo Que eu queria tentar patinar Mas a pista de patinação aqui De Wister já tá fechada Fechou pra essa estação É do inverno Na semana passada, eu acho Então eu vou provavelmente Tentar procurar algum lago congelado Aqui perto Ver se tem pessoas Ver se tá seguro E aí tentar patinar no lago mesmo Se der Se for possível Daí amanhã Como a gente vai ter o dia inteiro Eu tento mostrar um pouco melhor Aqui de Wister pra vocês Que é uma cidade muito bonitinha Inclusive Tem bastante coisa pra fazer aqui Na verdade O principal que as pessoas Vêm fazer aqui É ir pra montanha Esquiar Mas a gente não esquia A gente até queria aprender Mas acho que a gente vai deixar Pro próximo inverno aí Pra fazer aula E pra tentar aprender mesmo E eu tô chocada Que a luz aqui tá muito boa Eu vou até aproveitar pra tirar umas selfies E é isso então A gente se vê amanhã Aqui no canal No mesmo horário Espero vocês E aí E aí Of all the magic places In the world I've been to This is where my heart is I know it's true No matter where I go I'm coming home to you E aí E aí Amém.